Rapaziada, hoje é o grande dia em que Fora Sibre vai se jogar de uma montanha, mano. Depois de eu roubar uma montanha, eu já vou me jogar de uma delas. Porque eu e o Mano Loopers e talvez o Petrinhos vamos fazer bungee jump. A gente veio num parque que tem aqui um pouco longe de Gramado que tem bungee jump. Só que, olha a situação que a gente tá, velho. Mano, a gente chegou aqui no parque e já falou com a senhorinha. O parque tá funcionando, só que tá caindo um dilúvio. Olha isso. Vamos se jogar bungee jump no meio do dilúvio, Lopers. Vamos, vamos. Então, Petrinho, vai. Galera, graças a Deus o parque tava aberto. Olha só, tamo aqui num restaurantezão, a gente pediu comida. E ali é o bungee jump, velho. Mano, olha o desfiladeiro, velho. Tá com medo ou não? Não, eu quero ir. Pedrinho, vai. Mano, é porque a neva tá tampando, mas o bagulho é gigante, ó. É uma queda imensa. São 60 metros até o infinito. Galera, acabou de sair a névoa. Mano, olha isso. Meu Deus. O medo bateu. Uma mega desfiladeira, velho. Olha o tamaninho das pessoas que estão andando ali naquela ponte. Eu vou lá pra vocês poderem ver. Meu amigo. Mano, só de andar nessa ponte aqui. Só de andar nessa ponte aqui, eu já tô me cagando, velho. Ah, caralho. Ai, caralho. Ai, olha o que ele tá agarrando. Não, para, pô. Para, meu Deus. Mano, só de estar nessa ponta, ela tá ventando aí nessa ponte. Caraca, que medo, velho. E aí, lapisada, vamos se jogando ali, velho. Merda, sim. É, galera, tá chegando a vez de forar o spray, virar passarinho e voar. Mano, eu comprei aqui, ó. Bang Jump, Superman e o quadriciclo. Só que o Lopers, que ia pular comigo, desistiu. Porque teve um doido que pulou, ó. Quando o Lopes viu esse maluco que pulou ali agora há pouco, ele correu pro banheiro e desistiu do bagulho, velho. Ah, não. Mano, meu Deus. Minha alma tá saindo do corpo já. Cara, eu sou morto de medo de altura. Não é questão de ter medo, é questão de aguentar ele. Relaxa, foquei. Preso, preso. Vamos lá, Miguel. Ponto no pé lá, põe a plataforma. Não, meu irmão tá gravando lá. No tempo a gente vai pro maior do Banco do Brasil, tá bom? Tá, mas tá lido aí, pra dar uma aí. Falta aí. Você nunca, nem para mim, está aí, o senhor. Fata. Olha aí, gente. Olha aí, gente. Olha aí, velho. Olha aí, velho. Rapaziada, depois de fortes emoções, eu e o menino Lopeira vamos dar um passeio de quadriciclo, velho. Agora a gente vai dar uma andada aí pelos barros, pelas lamas. Cagar toda a minha calça. Eu vou fazer até um antes e depois da minha calça. Mano, saí quase liso, mas ainda assim, ó. Oh, não. Oh, não. Oh, não, 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 não. Baguri, depois de fazer tudo aquilo que a gente fez, a gente tá vindo aqui, ó. Comer um churrasco gaúcho. Falam muito bem, né? Vamos ver se isso é bagulho. Rapaziada, depois de pular de bug jump, andar de motocicleta e os caralhos com a de asa e comer pra caramba, a gente veio aqui, ó. No mundo gelado, parece que é um bar, só que é menos 15 graus. Então é tudo gelo lá embaixo e a gente vai tomar um achocolatado, porque a gente é light. Caraca aí, gente. Vai poder fechar o dia, vendo um bar cheio, molequinho. Olha pra isso aqui, mano. Mano, o bar é menos 20 graus. Mesa feita de gelo, moleque. Você tá doido. Tem várias escrituras, lugares legais aqui. A gente vai tirar umas fotos e chegando mais aqui na frente. Let it go. Let it go. Essa Elsa aqui não tá muito bem, não, moleque. Fala pro Elsa. Tá muito bem, não, moleque.